Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Guairen FCX Esportivo Luqueño, saiba onde assistir, quando e quais as escalações de 09-06 Guairen FC Esportivo Luqueño se enfrentam em jogo válido pela 22ª e última rodada do torneio Apertura do Campeonato Paraguaio. A partida será nesta sexta-feira, às 18h no Estádio Parque del Guaira, no Paraguai. Assista confira nossas previsões, saiba onde assistir e veja as prováveis escalações para o jogo de hoje o Guairenha, ocupa atualmente a 10ª posição no Apertura com um recorde de 3 vitórias e 8 empates nesta competição e 10 derrotas. No total, marcou 15 gols, e sofreu 29, e não apresentou um desempenho particularmente positivo durante o torneio. Ambas as equipas estão em cenários semelhantes dentro do campeonato, que chega ao final desta jornada. Presumimos que o jogo será equilibrado, por isso uma boa aposta, é um empate Guairenha XSP. Isenção de responsabilidade. Este site é afiliado ao Odiskaner.com, e é gerenciado pelo Odiskaner.com. Não se pretende que as informações fornecidas sejam usadas para fins ilegais. É sua responsabilidade pessoal garantir, que todos os requisitos de idade e outros requisitos relevantes, sejam atendidos antes de se registrar em qualquer operador de cassino. Ao continuar a usar este site, você concorda com nossos termos de serviço e política de privacidade. Devido à mudança do status legal do jogo online em diferentes jurisdições, os visitantes devem procurar aconselhamento jurídico antes de visitar um cassino. www.mesmerism.com.br